Aleluia, Aleluia Aleluia Que esse ano vai ser uma maravilha Que esse ano você vai ter só alegria Que a sua vida vai ser um conto de fadas Que você vai ser como Alice no País das Maravilhas Não posso te enganar Talvez você nesse ano vai enfrentar dificuldades Talvez nesse ano gigantes vão aparecer Filisteus vão aparecer diante de você Talvez filisteus já apareceram para você no ano passado Até agora eles estão aí assustando, assombrando você Isso aconteceu também com o povo de Israel Não sei se você sabia O povo de Israel tinha como um dos seus maiores desafios Esse povo chamado Filisteu, que tinha um gigante chamado Golias Que tocava o terror em todo o mundo E sempre o povo tremia, e sempre o povo corria, e sempre o povo se escondia E pensava, esse gigante é muito grande Esse gigante é muito forte Esse gigante é invencível E por muitos anos o povo de Israel viveu oprimido O povo de Israel viveu amedrontado, viveu acossado Viveu completamente intimidado Pelo gigante Golias Talvez você até agora está vivendo assim Oprimido Amedrontado Sem saber para onde vai Sem saber como é que vai Como que eu vou lidar com isso Esse problema é grande demais Eu não dou conta Para enfrentar os gigantes de 2024 A primeira coisa Que você precisa É de ter coragem Precisa de ter o que? Coragem Eu não vou me cansar de repetir para você Uma frase de Guimarães Rosa No livro Grande Sertão Veredas Por favor, guarde essa frase Guimarães Rosa Resumiu toda a nossa vida Dizendo O que a vida quer de nós É coragem Repete a frase O que a vida quer de nós É coragem Por que que esses gigantes Aparecem na sua vida? Porque a vida quer de você coragem Por que que Deus permite Os gigantes aparecerem Diante de você? Porque Deus quer ver Se você tem coragem A existência dos gigantes É um teste que Deus nos submete Para saber o tamanho da nossa coragem Um covarde diante do gigante foge Se intimida Se amedronta Se prostra Se rende Veja O grande número de pessoas Tirando sua própria vida Por que tem tanta gente Tirando a vida? Porque perdeu a coragem De lutar contra os gigantes Que apareciam Deus não quer isso pra você Amém? Amém Deus quer que você tenha coragem Deus quer que você seja corajoso Seja corajosa E bata no peito e diga Venha o que vier Aconteça o que acontecer Ainda que tribulações Ainda que dificuldades venham Ainda que gigantes apareçam Ainda que Golias venha me afrontar Eu não temerei Eu não temerei E aí vem a canção Nada temerei Eu sei que não estou sozinho O todo poderoso é meu amigo Sua voz acalma o mar Faz milagre acontecer Posso crer e descansar em Deus Olha só O povo de Israel estava como muita gente Oprimido Amedrontado Acorçado Se sentindo derrotado E no meio desse povo Apareceu um rapazinho Um jovenzinho De baixa estatura Chamado Davi E Davi via o seu povo amedrontado E Davi via o seu povo assustado Todos os dias o povo era humilhado Por aquele gigante Davi foi procurar o rei Saul E falou pra Saul assim Ninguém desanime por causa desse filisteu Eu, teu servo Irei lutar contra ele Quem tem gigante na vida pra enfrentar Diga amém Amém Então você vai usar as palavras de Davi agora na sua vida Vai dizer assim Eu não vou desanimar Eu não vou desanimar Por causa desse filisteu Por causa deste filisteu Eu Eu Diga seu nome Vou lutar contra ele Vou lutar contra ele Eu vou lutar contra esse gigante Eu vou lutar contra esse gigante Eu não vou desanimar Eu não vou desanimar É preciso que você tenha essa coragem de Davi Porque se você não tiver a coragem de enfrentar o gigante Ele vai sempre vencer Ai padre, mas e se eu for lutar e perder a luta? Você não vai perder a luta Porque ao seu lado está quem? O Todo Poderoso Ele é o que seu? O Todo Poderoso Ele é o que seu? Meu amigo Ele está do seu lado Se ele está do seu lado Quem vai ficar contra você? Lembra do que Paulo falou na Bíblia Se Deus é por nós Quem será contra nós? Então Davi tinha essa certeza Davi tinha essa certeza Eu vou lutar contra esse gigante Eu vou vencer esse gigante Ninguém nunca lutou Ninguém nunca venceu Mas eu vou Não por causa minha Porque eu sou bom Porque eu sou forte Mas porque o Todo Poderoso está comigo E se o Todo Poderoso está comigo Se eu tenho consciência de que ele está comigo Então não tem que ter medo Eu fico imaginando Se Davi conhecesse essa canção Você sabe que Davi Ele era músico, né? Quem sabia disso? Diga amém Davi era músico Davi cantava Davi cantava Davi tocava Eu fico imaginando Davi cantando essa canção E eu queria que você emprestasse a sua voz agora para Davi E cantasse essa canção Que tem tudo a ver com a vida que ele levou aqui na terra Nada temerei Canta você, vai Nada temerei Eu sei que não estou sozinho O Todo Poderoso é meu amigo Então você precisa de ter coragem antes de tudo Mas olha o que aconteceu com Davi Quando ele falou para Saúl Eu lutarei contra ele Saúl, o rei, disse assim Davi Não poderás enfrentar esse filisteu Pois tu és só ainda um jovem Olha o tanto de porém que Saúl colocou na frase Tu és só e ainda um jovem E esse filisteu Davi É um homem de guerra Desde a sua mocidade Aqui eu quero trazer para você A segunda coisa que você vai precisar nesse ano de 2024 Para vencer os gigantes que aparecerem Quem quer vencer o gigante, diga amém Amém Segunda coisa que você vai precisar Além da coragem Você vai precisar de ter muito cuidado Com o que você ouve das pessoas ao seu redor Sabe por quê? Às vezes ao seu redor Você não vai encontrar pessoas que vão te animar Mas que pelo contrário vão te desanimar Às vezes ao seu redor Você não vai encontrar pessoas que vão te empurrar para frente Mas que vão querer te puxar para trás Talvez a sua própria mãe O seu próprio pai Talvez a sua esposa O seu marido Faça com você O que Saúl fez com Davi Não, você não vai conseguir Você é muito novo Você é muito jovem Você é muito fraco E aí essas pessoas vão começar a encher a sua cabeça De minhoca E falar para você Olha Esse exame de habilitação que você está querendo Eu acho que não é para você não Será? Será que Talvez Você foi reprovado tantas vezes Será que não é Deus Querendo te mostrar Que isso não é para você? Olha Você não sabe dirigir o fogão Você vai saber dirigir um carro Você não sabe conduzir sua própria vida Você vai saber conduzir um automóvel E aí as pessoas começam a desacreditar você As pessoas começam a fazer você desanimar Você não pode deixar Que o pensamento negativo O pessimismo dos outros Te contamine Olha o que aconteceu com Davi Quando Saúl veio falando para ele Davi você é só um jovem Você é inexperiente Você está começando agora Esse gigante Ele é forte Ele é grande Ele luta desde que ele era novinho Olha o que Davi falou O Senhor me livrou das garras do leão E da garra do urso E o Senhor me salvará também das mãos deste filisteu Está percebendo? Davi não confiava na sua força Ele confiava no Senhor Você também na hora de enfrentar o gigante Não confie no seu dom No seu talento Na sua habilidade Confia no Senhor E lembra Eu vou vencer Porque o Todo-Poderoso é meu amigo Ele está do meu lado Ele prometeu que vai me dar vitória Amém? Amém E aí Saúl falou para Davi assim Então vai Davi Você quer ir? Vai Aqui eu quero pedir você uma coisa Você que é pai Você que é mãe Quem aqui é pai ou mãe Diga amém Amém Quando o seu filho e sua filha Chegar falando para você Que está enfrentando um gigante Não faça com o seu filho Com sua filha Como Saúl fez com Davi Não coloque medo Não enche o seu filho e sua filha De pensamentos negativos De pessimismo Faça o contrário de Saúl Fale para o seu filho Olha filho Esse gigante é grande Esse gigante é forte Mas eu creio Que o seu Deus é mais forte Que esse gigante Eu creio que você vai conseguir Meu filho Eu creio que você vai conseguir Minha filha Isso aqui daria uma outra homilia A força A importância do pai e da mãe Como suporte Para ajudar o filho e a filha A vencer o gigante Então se você pai Você mãe Não pode ajudar Seu filho a vencer o gigante Pelo menos não fica enchendo A cabeça dele Dela Com pensamentos negativos Faça como Saúl fala Olha Se você quer ir Vai Vai Que Deus te abençoe Que Deus esteja contigo Olha o que Saúl falou Para Davi Davi Vai E que o Senhor esteja contigo Seu filho falou para você Que vai tentar vestibular Para a medicina Você sabe que é difícil Você sabe que ele vai Enfrentar um gigante Você sabe que talvez Ele nem consiga Mas diga para ele Vai meu filho Que o Senhor esteja contigo Sua filha vai tentar Uma vaga Numa empresa Você sabe que é muito difícil De conseguir serviço lá Você tem até medo De que ela não consiga Mas na frente dela Não exponha seu medo Diga Vai meu filho Que o Senhor esteja contigo Aí olha o que Davi fez Davi tomou o seu cajado Escolheu no regato Na beira do rio Davi foi para a beira de um rio E escolheu Cinco pedras Bem lisas E colocou-as Na sua bolsinha No seu alforje Ou como diz Dona Maria No seu imbornal Responde para o padre Quantas pedras Davi carregou Para vencer o gigante Cinco Cinco pedras Quantas pedras Você precisa Para vencer o gigante Cinco pedras Você também tem que ter Suas cinco pedrinhas Você não vai chegar Diante do gigante De mãos abanando Vai? Não Você tem que ter Suas cinco pedrinhas Padre Quais são as cinco pedras? Vou falar para você A primeira Eu já disse para você Coragem Qual é a primeira pedra? Coragem Se você não tiver Essa primeira pedra Nem adianta Ir para a luta Contra o gigante Ele vai te derrubar Ele vai te desmanchar Coragem Vai fazer o exame? Coragem Vai fazer quimioterapia? Coragem Vai fazer a cirurgia? Coragem Sem essa pedra Nem vai Que dá errado Tem que ter coragem Segunda Determinação Pode aparecer pessoas Querendo te fazer desistir Aí você tem que ter A determinação De dizer Eu vou Mesmo que você Não acredite em mim Mesmo que você Não me apoie Mesmo que você Não queira me ajudar Eu vou Eu vou Determinação Seja determinado Não deixa ninguém Desanimar você Nessa luta Contra o gigante Amém? Amém Terceira pedrinha Tranquilidade Lembra o que a música diz Posso crer E o que? Descansar em quem? Não tem como você Vencer o gigante No desespero Não tem como você Tirar sua carteira De habilitação Desesperado Não tem como você Fazer uma cirurgia Desesperado Não tem como você Passar num concurso Desesperado Tem que ficar tranquilo Tem que crer E descansar em Deus Quer ver? Canta mais uma vez Nada a temer Vai lá Força Nada a temer Eu sei Eu sei que não estou sozinho O todo poderoso É meu amigo Sua voz acalma o mar Faz milagre a conselho Presta atenção agora Canta Você Está entendendo? Tem que ter tranquilidade Se Davi tivesse chegado Diante do Golias Tremendo Ansioso Angustiado Se Davi tivesse chegado Ali desesperado Ele não teria vencido Meu irmão Olha pra mim Por favor Presta atenção Não dá pra vencer O gigante Com desespero No coração Tem que ficar tranquilo Vai fazer a prova Vai com tranquilidade Vai com confiança Você não está sozinho Vai fazer o exame Vai com tranquilidade Ai padre A perícia do INSS É essa semana Eu estou morrendo de medo De não conseguir Vai tranquilo Se você chegar lá Nervoso Agitado Isso já vai te atrapalhar A terceira pedrinha Que você precisa Para vencer o gigante É Tranquilidade Deixa eu ver se você lembra Quais são as três primeiras Primeira Coragem Segunda Determinação Terceira Tranquilidade Tranquilidade Respira Acalma Canta sua mosquinha Nada temerei Reza seu texto Repete aquela frase Que o padre já ensinou Para você Que também ajuda Muita gente O coração de Jesus Está comigo Repita essa frase Respira fundo Tranquiliza Sente a presença De Deus ali Sente Nossa Senhora Ali com você Tranquilidade Amém Amém Nós vamos chegar As nossas duas Últimas pedrinhas As duas Últimas pedrinhas São Talvez as mais Importantes Confiança Qual é a quarta? Confiança Confiança Em quem? Em Deus Em Deus Você tem que confiar Não em você Vai fazer o exame De habilitação Você não vai pensando Assim Ah eu vou passar Porque eu fiz Muita aula Eu vou passar Porque eu treinei Bastante Eu vou passar Porque eu sou capaz Porque eu Já sei dirigir Você vai pensando Assim Eu vou passar Porque eu confio Eu sei Que eu não estou Sozinho Eu posso crer Que o Todo Poderoso Está comigo Então você tem que Aumentar A sua confiança Você tem que ter Uma confiança De gigante Davi Ele era pequeno De estatura Mas ele era gigante Em confiança Confiar em Deus Acima de tudo Além de tudo Por mais Que você não tenha Motivos Para confiar Por mais Que tudo esteja Contra você Confiar em Deus Confiar em Deus E a última A mais importante De todas A fé Olha meu irmão Se você tivesse Fé verdadeira Os seus gigantes Virariam pequenas Formiguinhas Diante de você Se você tivesse Uma fé Verdadeira Você não teria Medo Desse diagnóstico Do médico Você não teria Medo de câncer De quimioterapia De radioterapia Você não teria Medo de fazer Exame De habilitação De fazer Prova De concurso Você não teria Medo de nada Nem de ninguém Porque a sua fé Seria pra você A garantia De que a vitória Está em suas mãos O que que eu desejo Pra você Que você carregue Durante o ano inteiro As suas cinco pedrinhas Coragem Determinação Tranquilidade Confiança E fé Mais uma vez Coragem Determinação Tranquilidade Confiança E fé Com essas cinco pedrinhas Pode vir o gigante Que for Ele vai tombar Diante de você Em nome de Jesus Aleluia 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 Aleluia